Botafogo Olá, você de casa, os nossos cumprimentos e o desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira. Está começando mais uma edição da TV Botafogo. Esta é a edição de número 34. E que semana excelente para a torcida do Pantera nós tivemos aí nessa última semana. Duas vitórias brilhantes, vitórias com boas atuações da equipe que levaram o Botafogo nesse momento à liderança do Grupo B do Campeonato Paulista. Liderança dividida com o Corinthians, mas o Botafogo leva vantagem nos critérios de desempate como salo de gols e número de gols marcados. Como as coisas mudam, esse é o gostoso do futebol. Há uma semana atrás, uma derrota, um jogo que o Botafogo poderia ter até empatado contra o São Bernardo, mas aí veio uma semana, mais dois jogos e o Botafogo, com o apoio da sua torcida, que esteve presente no Santa Cruz, conseguiu dar a volta por cima e duas vitórias importantíssimas. Nessa semana, mais dois jogos que podem ser cruciais para essa arrancada, a campanha do Botafogo no Paulistão. Primeiro na quarta-feira contra a portuguesa no Carindé e fechando a semana no sábado à noite contra o Santos em plena Vila Belmiro. Promete ser uma semana recheada com muitas emoções, com muitas atrações e isso é o que você vai acompanhar em instantes aqui na nossa TV Botafogo. Também vamos abordar outros esportes, vamos falar sobre as categorias de base do Pantera, um programa muito legal, muito bacana, que foi preparado para você que está nos assistindo em casa aí pelo canal 26 Neticidade. Portanto, sem perder mais tempo, vamos direto agora curtir os destaques do programa de hoje. Técnico Wagner Lopes analisa desempenho do Botafogo e mantém foco no trabalho para a sequência do estadual. Novo treinador do Botafogo Challenges, Marcelo Vieira, inicia trabalho com o time de futebol americano. E no quadro Fala Guerreiro de hoje, vamos conhecer detalhes da trajetória do futebol do ídolo botafoguense William. É, minha gente, coisas do futebol. Esse Fala Guerreiro com o William foi gravado na semana passada. Já havia sido preparado para ser exibido nesta segunda-feira e, coincidentemente, para a alegria da galera botafoguense, numa segunda-feira tão especial em que todos celebram a partida, a grande partida feita pelo William. O Botafogo teve, principalmente no seu sistema ofensivo, na criação, grandes destaques. Mas o William, quem sabe, foi um dos principais nomes com a sua entrada no segundo tempo, com o terceiro gol marcado e, depois, com o início da jogada para o quarto gol, o gol marcado pelo Camilo. Fala Guerreiro imperdível, feito pelo nosso companheiro Rogério Morotti, com o William, o guerreiro da Fiel. Para fazer o programa conosco hoje, temos convidados especiais. Ele trabalha como gerente de futebol do Botafogo nas categorias de base e vai falar já já sobre o início do trabalho de reformulação dos elencos na base. Sub-15, sub-17, sub-20, para que o Botafogo faça mais uma temporada com boas campanhas nas competições. Teremos, daqui a pouquinho, o Alberto Lisboa, que é gerente de futebol das categorias de base do Pantera, para falar sobre esse trabalho, começando aí, já dando seus primeiros passos para buscar jovens talentos para a base do Tricolor. Também teremos a companhia aqui em nossos estúdios. Estamos recebendo aqui com muito prazer o Marcelo Vieira, novo técnico do Botafogo Challenges, também já começando o seu trabalho, comandando a rapaziada aí para levar o time de futebol americano do Pantera a lugares ainda mais altos. Como tivemos uma boa campanha do Botafogo Challenges em 2013, com certeza teremos mais um ano vitorioso para o time de futebol americano do Botafogo. Portanto, estes são os atrativos da TV Botafogo de hoje e você faz o programa conosco, por dois caminhos. Pelo nosso telefone, o 3289-9661. Você pode ligar, deixar a sua pergunta, mandar a sua mensagem ou deixar aquele abraço para a gente mandar aí para alguma pessoa, algum amigo seu, algum botafoguense que está sintonizado aqui na TV Botafogo. Ou através do nosso Facebook, a nossa fanpage oficial no Facebook, o facebook.com.br, Botafogo RP. Você vai até lá, procura o tópico da TV Botafogo e mande a sua pergunta para o Alberto, para o Marcelo Vieira, para todos que estão aqui. Nós vamos, com muito prazer, mandar aqui a sua mensagem, mandar a sua pergunta aqui na nossa TV Botafogo, pelo canal 26 NET Cidade. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo. É um break rapidinho e voltamos já já com isso e muito mais para você aqui na TV Botafogo. Botafogo, Botafogo, Orgulho de Ribeirão. No Bar do Val, há a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val. Avenida Senador César Vergueiro, 1115, telefone 16 3911 2171. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vagas, 1100. Telefone 3911 9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Ótica Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão. Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito. Visão é coisa séria. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Você está assistindo a TV Botafogo. Estamos ao vivo pelo canal 26. Agora são 8 horas da noite, mais 7 minutos. Agora a gente aproveita para pegar o boa noite dos nossos convidados que estão conosco hoje aqui nos estúdios da TV Botafogo. Começando pelo Alberto Lisboa, gerente de futebol do Pantera, nas categorias de base. Vai falar bastante com a gente sobre o trabalho que já vem sendo feito para lapidar jovens talentos, bons jogadores que serão trazidos para o Pantera ao longo deste ano de 2014. Alberto, primeiramente, obrigado em atender o nosso convite. Está aqui conosco hoje na TV Botafogo. E você, inicialmente, falasse um pouquinho da sua trajetória até chegar ao Botafogo. Quanto tempo você já está trabalhando aqui no Botafogo. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Eu estou aqui desde janeiro do ano passado, em janeiro de 2013. Eu vim aqui para o Botafogo, passei e iniciei um trabalho aqui no Botafogo. Tive um contato com o presidente já no final do ano de 2012. E iniciamos esse trabalho na base do Botafogo, trabalho que tem sido muito virtuoso. Os resultados foram muito positivos durante o ano de 2013. E a ideia é que possamos dar continuidade a esse trabalho, fortalecê-lo ainda mais, porque a responsabilidade aumenta quando os resultados se apresentam. A responsabilidade torna-se ainda maior para que possamos, esse ano, realizar uma temporada igual ou ainda melhor do que a do ano passado. Agora, o pessoal pode perceber pelo sotaque, né? Você é lá do Nordeste, né? Como é que foi o seu trabalho por lá? Você veio de onde? É, eu sou do Nordeste. Eu tenho, trabalhei muitos anos com futebol no Santa Cruz. Que bacana. Em 2005, eu estava lá na direção de futebol. Ficolor já, né? Desde lá, né? Exatamente. E em 2005, eu estava na direção de futebol do Santa Cruz, quando nós subimos para a Série A junto com o Grêmio. Que bacana. Também tive um outro momento em 2002. E meu primeiro momento lá no Santa Cruz foi em 99, quando nós subimos com o Goiás também para a Série A do Brasileiro. Sempre tivemos um trabalho no Santa Cruz que integrava o trabalho de base. Então, nós temos uma boa experiência nessa área, até porque também, entre 2006 e 2010, eu me envolvi com um trabalho de formação lá em Pernambuco. Um trabalho novo, um trabalho do Atlético Pernambucano, que é um clube voltado para a formação, né? E como foi o Olé Brasil aqui, até enquanto funcionou, disputou competições aqui em São Paulo. E também tive algumas passagens por grandes clubes, assim, passagens curtas que realizaram, para mim, um estágio de conhecimento que foi importante. E fora, durante o ano de 2002, eu vivi seis meses na Inglaterra, em tempo no qual eu me envolvi muito com o futebol europeu. Que legal. Buscando experiências que a gente busca encontrar alguma forma, aquilo que é positivo, aplicar no que a gente tem trabalhado aqui no Brasil. Bacana, importantíssimo na participação do Alberto conosco aqui hoje, né? Com todo esse know-how, esse currículo que ele tem, para falar bastante sobre esse trabalho de renovação. O Botafogo já trouxe bons frutos em 2013 e vai buscar novos jogadores para o ano de 2014. Diariamente, a gente recebe lá no Botafogo inúmeras ligações, são pais, mães, que querem saber como podem entrar no Botafogo, de que maneira, se vai ter peneira, se não vai ter, se vai ter avaliação de jogadores em outras cidades. Já, já, o Alberto Lisboa fala para a gente como está a programação, como que esses pais podem fazer para levar os seus filhos também, tendo essa oportunidade, levar esses garotos para treinarem, ainda para conhecerem também, no caso, a estrutura do Botafogo na formação de jogadores nas categorias de base. Também recebemos aqui hoje o Marcelo Veira, já regaçou as mangas, já começou o seu trabalho com o time de futebol americano e vai falar para a gente das suas primeiras impressões com o grupo restante do ano passado. E os novos jogadores que chegaram ao clube, tivemos seletiva recentemente, aí para buscar novos atletas, não só de Ribeirão Preto, mas de toda a região. Marcelão, Marcelo Veira, obrigado em atender o nosso convite também aqui na TV Botafogo. Boa noite a você, como é que está, como é que estão esses primeiros dias de trabalho com o Botafogo Challenges? Boa noite, boa noite a todos, muito obrigado aí pela presença, pelo convite e pelo apoio. Essa modalidade que parece ser nova, mas já tem um, já está fazendo 20 anos no Brasil, já, já, e crescendo de forma exponencial, né? O Botafogo, parece, né, de dois anos para cá veio aparecendo mais na mídia, mas já tem um processo aí de cinco, seis anos trabalhando, sempre visando a evolução, sempre visando o melhor desenvolvimento do esporte, dos jogadores. E, nesses últimos dois anos, passou a frequentar mais o pelotão de elite do futebol americano brasileiro. E, em 2014, fincou realmente o pé para mostrar para o futebol americano brasileiro que, de vez, a gente vai ficar nesse pelotão e vão brigar por títulos e mostrar para o pessoal que, sim, o futebol americano é viável, o futebol americano é um esporte para todos, o futebol americano é democrático, o futebol americano aporta não só o esporte, mas sim a cultura, a mentalidade, o desenvolvimento humano, não só como atleta, como ser humano. 2013 foi um excelente ano para o Botafogo, com 14 jogos aí, 13 vitórias, vice-campeão paulista, uma eliminação precoce aí no torneio touchdown, que é o nacional, acabamos não fazendo parte dos play-offs, porém foi uma campanha excelente, a melhor campanha do Botafogo em toda a sua história. E, em 2014, entraram já o Elias e a diretoria do Botafogo, entraram para reestruturar algumas coisas, o grupo acertar alguns erros e potencializar os acertos. O primeiro passo deles foi trazer um treinador, um treinador com experiência, um treinador que tivesse já uma visão boa do futebol americano de São Paulo, tivesse passagem pelo exterior, nos Estados Unidos, e encontraram a minha pessoa. Fizeram uma pesquisa, fizeram, eles tinham uma lista pesquisando e conversamos, começamos a conversar e desenvolver a estrutura e planejamento que eles tinham para 2014. Felizmente acertamos e já comecei a trabalhar logo no começo do ano. Os resultados já estão sendo muito positivos, tanto com o elenco do ano passado, como o pessoal vindo da seletiva. A seletiva foi extremamente procurada, muitos jovens talentos para serem lapidados, uma qualidade excepcional que fazia tempo que eu não via numa seletiva. e esses talentos já estão subindo para o principal, para o grupo principal, já estão sendo trabalhados. Ontem já foi o primeiro treino deles junto com o grupo principal. O pessoal já do grupo já antigo está extremamente motivado, vão entrar essa temporada com uma motivação extra e o trabalho vai ser bem forte. Então os adversários aí se tomem mais cuidado com o Botafogo, pois a gente vai buscar títulos, a gente vai buscar vitórias e o mínimo é a gente fazer a temporada passada, essa campanha e buscando sempre mais. Bom, e o pessoal de casa pode perceber já, você tem em mãos aí uma das novidades, além da sua presença, né? Esse é o capacete novo que vocês vão usar nesse ano, nessa temporada? Exatamente. Não só o técnico, né? Mas trouxemos aqui o novo formato do capacete, tricolor, né? Com o escudo aqui do Botafogo e o Challengers, que é o mascote do Botafogo. Capacete bem estiloso, sem puxar a sardinha, mas é o capacete mais legal que temos hoje no Brasil. Que legal. Então estamos aí com essa novidade do capacete, treinador, elenco, uma série de projetos para acontecer em 2014. Vai ser um ano excelente para o Botafogo. Que legal, que legal. É com esse ânimo, né? Que o pessoal do Botafogo trabalha não só no futebol, mas em todos os esportes que possuem essa parceria, esse apoio do Botafogo. É bacana ter esse espírito em cada um dos esportes para levar o nome do Botafogo cada vez mais longe em cada uma dessas modalidades que são apoiadas pelo Botafogo. Bom, a gente já já vai falar mais com o Alberto, mais também com o Marcelo. O Alberto, que é gerente de futebol da base do Pantera. E o Marcelo Vieira aí, que é o técnico, o novo técnico do Botafogo Challengers. Mas agora a gente vai acionar o nosso Rogério Morotti, esse calor de Ribeirão Preto. Morotti foi lá para o Pantera Shopping, uma loja com ar-condicionado que funciona bacana, legalzinho, geladinho. Lá ele encontrou a Érica para falar das novidades. Material da Adidas, que já chegou por lá, muito procurado. Quem esteve no Santa Cruz, jogo contra o Paulista, viu já muitos torcedores com a camisa que foi usada. Pé quente essa camisa, hein? Dois jogos, duas vitórias. A camisa listrada ficou muito bonita realmente, mas já tem outros produtos disponíveis para você que for até a Pantera Shopping adquirir as novidades feitas pela Adidas em parceria com o Botafogo. Rogério Morotti conta agora para você. A loja Pantera Shopping, aqui em anexo ao Estádio Santa Cruz, já tem uma gama grande de produtos Botafogo Adidas para ser negociada e para ser vendida aos torcedores botafoguenses. Estou aqui ao lado da responsável da loja, a Érica. Érica, quais são as primeiras novidades que já chegaram e os torcedores já podem comprar aí da linha Adidas? Oi Morotti, ó. A bolsa que está saindo super bem já é R$ 149,90. Aí temos também a camisa de treino que está saindo por R$ 109,90. A listrada. Essa é a camisa de jogo, né? A camisa de jogo listrada. Essa está saindo R$ 149,90. E tem também o calção, que está saindo por R$ 80,00. Essas são algumas das novidades que chegaram aqui no Pantera Shopping. Érica, a camisa branca de jogo, o João vai mostrar? Já tem também? O torcedor já pode comprar ou ainda não? Olha, está chegando, né? Acho que até o final dessa semana a gente já tem aí uma quantidade bacana para ter sempre, né? E vai vir aí para ser um sucesso, assim como a listrada também. Então vamos lá, só para o pessoal lembrar os preços. A bolsa R$ 149,00, assim como a camisa de jogo listrada, né, Erika? Isso, também R$ 149,90. A de treino R$ 100,00. Essa daqui que o pessoal está perguntando bastante nas redes sociais, né? Bastante. Essa é R$ 109,90. E o calção R$ 80,00. Érica, o calção, você só tem o branco por enquanto, vai ter todas as cores, o branco, o vermelho e o preto, deve estar chegando também nos próximos dias, né? Isso. Por enquanto eu tenho só o branco. Agora, essa semana para frente, deve chegar mais novidade aí, Morote. A gente está aguardando mais novidade aí para ter disponível na loja. Érica, o pessoal pode comprar e pagar até em três vezes, é isso, né? Isso, em três vezes no cartão, a gente parcela, só vir aqui e buscar a sua. E o horário de abertura aqui da loja, Érica? Ó, a gente fica das nove ao meio-dia, aí fecha para o almoço, da uma e meia às seis horas. E a procura foi muito grande nos últimos dias, né? Principalmente depois da vitória de 4x2 sobre o Paulista, né? Foi sim. Nossa, a gente, nos dias dos jogos, a gente costuma estender um pouco mais o horário. E a procura foi muito boa, incrível, a loja sempre lotada. Isso é muito legal, o pessoal está em peso aqui. Tá bom, quero agradecer a Érica e ressaltar que nos próximos dias toda a linha da Adidas deve estar chegando aqui no Estádio São Atacurus. Todas as camisas de jogos, camisa de comissão técnica, todos os shorts, também o agasalho que o time está entrando em campo, todos os produtos estarão disponíveis nos próximos dias aqui. Mas se você quiser já garantir a sua camisa listrada, ou a camisa branca, o short, ou a mochila, corra porque são unidades limitadas. Corra então, vem aqui ao Pantera Shop e garanta a sua peça. Legal, portanto, para você as opções da parceria Botafogo Adidas, já temos a camisa listrada com as listras verticais, a camisa branca está para chegar, tem bolsa, tem shorts. Você dá um pulinho no Pantera Shop, a loja fica anexa ao Estado de Santa Cruz para reforçar o horário de funcionamento das 8h, de segunda a sexta, das 8h às 12h. Fecha para o almoço rapidinho, da 1h30 às 6h da tarde. Nos sábados, aos sábados, das 8h às 12h, o horário para você. Dá um pulinho no Pantera Shop, conferir de perto os produtos que estão disponíveis para a nossa torcida e lá você confere, compra a sua novidade, as novas camisas e produtos que chegaram da Adidas para você. Antes do nosso segundo intervalo, perguntas aqui para o Alberto Lisboa e também para o nosso Marcelo Vieira. Uma para cada aqui. Primeiro, o Maurício Cardoso pergunta, quer saber do Alberto, por que é tão difícil ou está sendo difícil, principalmente nos últimos anos, para o Botafogo, passar da primeira fase na Copa São Paulo? Mesmo tendo um time bom, que foi vice-campeão paulista sub-20 no ano passado, caso do Botafogo, deveria revelar vários jogadores, mas o Botafogo tinha um time bom, mas infelizmente não conseguiu passar da primeira fase da Copa São Paulo esse ano. Já conseguiu identificar, Alberto, o que acontece? Copa São Paulo é um campeonato diferente, complicado até. Eu, particularmente, acredito que nós cometemos um erro estratégico na definição do elenco, do grupo que nós iríamos levar para a Copa São Paulo. E perdeu várias peças, né? Primeiro por isso. Segundo, porque a Copa São Paulo é uma competição muito curta, é uma competição onde o único resultado que interessa é a vitória, pelo perfil da competição. E nós tínhamos... O Morgimirim cometeu o mesmo erro, né? Ele levou o seu grupo, que foi campeão paulista sub-20, e também saiu na primeira fase. Então, acho que esse ano faltou a disposição, a garra necessária que uma equipe precisa levar para uma competição como a Copa São Paulo. O nível de motivação tem que ser bem elevado, até porque são jogos que o único resultado que interessa é a vitória. E o que aconteceu foi isso. É natural nós vermos isso nas equipes. Depois de conquistar um... De ter uma conquista, obter um título, como o Botafogo, que foi vice-campeão paulista sub-20, há uma queda em razão do... Eu acho que um relaxamento natural que toda a equipe tem depois de alcançar um objetivo grande. E eu acho que esse foi um erro que acho que nos ensinou bastante para que no próximo ano agora nós possamos ir à Copa São Paulo com a base do nosso grupo sub-17, possivelmente reforçada com alguns atletas que se destacarem no nosso grupo sub-20, mas nós irmos realmente com um conjunto, uma equipe que tenha motivação no nível muito alto para jogar a Copa São Paulo, porque a qualidade técnica, o Botafogo, eu acho que mostrou que tinha, o que faltou realmente foi esse empenho, essa atitude que a Copa São Paulo exige e nós não conseguimos ter. Mas acreditamos que na próxima oportunidade o Botafogo vá fazer uma campanha melhor. Está aí a resposta, portanto, do Alberto para o Maurício Caduz, que participa conosco pelo nosso Facebook. Pergunta também aqui na nossa fanpage oficial do César Schiavone para o Marcelo Vieira, quer saber, na opinião dele, Marcelo, na opinião sua, qual o diferencial de equipes como o Corinthians e o Flamengo, qual o diferencial dessas equipes para que o Botafogo possa conseguir fazer jogos mais equilibrados com equipes de nível, na opinião dele, como o Flamengo e o Corinthians? Bom, na temporada passada já foram jogos equilibrados. O Botafogo perdeu de 13 a 10 para o Flamengo no final do jogo, no fio de gol, que vale 3 pontos, né? Porém, foi um jogo muito pegado, muito disputado. Então, jogamos igual para igual com o vice-campeão nacional, com o Corinthians, que já é o nosso rival já histórico, né? Já está pegando a rivalidade. Exato, exato. São diferenciais, hoje eu vou dizer que o grupo do Botafogo é muito forte. E essa temporada, com a minha chegada, com a reestruturação da comissão técnica e do programa de futebol, a gente já vem trabalhando muito forte desde o começo do ano. Então, hoje o elenco do Botafogo e os treinos já estão em um nível bem alto, o trabalho vem sendo bem forte. E o diferencial, talvez, pro Corinthians é o psicológico. É um dos trabalhos fortes que a gente vem fazendo, é o psicológico, de poder entrar em campo, porque é um jogo de xadrez. Quando a gente entra nesses jogos contra equipes fortes, e o Botafogo é uma equipe forte, que está junto do pelotão de elite aí, pelas pesquisas nas redes sociais e tal, o Botafogo está entre os oito melhores times do Brasil. Então, os jogos entre essas equipes são bem equilibrados e são normalmente decididos por detalhes. E muitas vezes esses detalhes são psicológicos. O futebol americano é um esporte que o psicológico, o fator psicológico entra muito e pesa muito forte. Então, às vezes, uma bobeada que você dá, um resultado, um touchdown é tomado, algum ponto e tal, e isso gera consequência no restante do jogo. Porém, hoje o Botafogo tem condições de ganhar de um Flamengo, tem condições de ganhar de um Corinthians, de qualquer equipe que esteja nesse pelotão de elite. O nosso trabalho vai ser focado em físico, né? A gente está já com uma mudança legal na parte tática, a parte técnica também está sendo bem trabalhada, e o psicológico, não tem nenhuma outra diferença. Que legal, bacana respondida a pergunta aí do glorioso César Esquiavano, que participa conosco pela nossa fanpage. Faça isso você também, procure o tópico na fanpage oficial do Botafogo. Está pertinho, chega a 40 mil curtidas, hein? Que coisa bacana, muito obrigado a todos que curtem e acompanham o Facebook oficial do Botafogo, próximo dos 40 mil. Quem sabe nessa noite já viramos a casa e passamos para 40 mil curtidas. Muito obrigado mesmo, de coração a todos que acompanham e prestigiam o trabalho do Departamento de Comunicação, do Martin, todos que fazem parte desse serviço de comunicar tudo o que acontece, trazer as principais informações do clube através do Facebook. Portanto, participe, mande a sua pergunta pelo nosso facebook.com barra Botafogo RP. Você deixa o seu recado, deixa a sua mensagem que vamos ler aqui ao vivo. Estamos aqui ao vivo às 20 horas e 26 minutos. É o nosso último intervalo, hein? Você que está esperando até agora, fique com a gente. Na volta do intervalo tem o gol do Botafogo contra a ponte. Vamos rever, e que lances, hein? Que lances de muita emoção da vitória do Pantera 4x2 para cima do Paulista. Tudo para você logo após o intervalo. Fica conosco, essa é a TV Botafogo, edição 34, voltamos já já. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. No Bar do Val, há a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val. Avenida Senador César Vergueiro, 1115. Telefone 16-3911-2171. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vagas, 1100, telefone 3911 9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Ótica Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão. Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito. Visão é coisa séria. Bota Fogo, Bota Fogo, Orgulho de Ribeirão. Falei para você que é rápido. Foi rápido. Estamos de volta com a TV Botafogo. Agora você que estava esperando com tanta ansiedade, vamos começar a curtir mais uma vez os melhores momentos de um grande jogo no último sábado no Santa Cruz. Seis gols na partida e para a sorte, para a alegria do Pantera, melhor para o Botafogo. Bota Fogo em 4x2 na equipe do Paulista, um dos grandes jogos do Paulistão até aqui. O Botafogo já desde o primeiro momento, aí já a bola na trave do César Gaúcho de cabeça, pressionando o galo da Japi. Não conseguia nem respirar direito o time do Paulista e o Botafogo ali já abafando desde os primeiros momentos, fazendo a diferença com essa pressão, marcando lá em cima, como pede o técnico Wagner Lopes. A gente vai acompanhando já os lances de perigo. Esse já é o primeiro gol. Aos oito minutos, Camilo cruzou na medida para o Marcelo Macedo de cabeça, comemorando bastante o primeiro gol dele com a camisa do Pantera. Aos oito minutos, Marcelo Macedo abriu o placar. E o Botafogo seguiu em cima mais uma vez. Aí já uma chance com o Mike e o segundo gol saindo agora. E que gol, hein? Que belo gol marcado pelo Wellington Bruno. Ajeitado de cabeça do Mike e o Wellington Bruno pegando de primeira esse gol marcado aos dezoito minutos da primeira etapa. Não contente, o Botafogo seguiu em cima. Criou novas oportunidades, podia já ter feito mais gols. Realmente foi um grande primeiro tempo do Botafogo, não é, Beto? Você acompanhou também a partida. Foi um primeiro tempo impecável do Botafogo, né? Muito bom, muito bom. Impressionante o ritmo, né? E a velocidade que o Wagner conseguiu impor a essa equipe do Botafogo. O Botafogo joga num ritmo muito forte, com muita velocidade. Isso tem sido diferencial nas apresentações do Botafogo esse ano. E já no primeiro tempo, como a gente falou, né? Já podia ter feito mais gols, né? Criou oportunidades para isso. A gente já vê agora lances da segunda etapa, onde teve o já tão comentado apagão da equipe do Botafogo. E aí o primeiro gol do Paulista, né? O lançamento feito pelo Raul e o David Batista. Era só David, mas o Paulista virou David Batista. Paulista subiu ali na indecisão entre César Gaúcho e o Gilvan. E o David marcou esse gol. E o Gilvan foi muito bem, né? O David, mais uma vez, teve a chance. O Gilvan defendendo essa bola muito difícil que teve ali praticamente a queima-roupa. E o Paulista gostou do jogo. Foi gostando. Foi para cima. Agora, se não me engano, já o lance em que foi marcado o pênalti. É, rapaz, aí complicado, né? Particularmente a mão do Henrique Matos ali. Mas não vejo ali toda aquela força. O Dinelso valorizou bastante. E ali acabou o árbitro marcando o Guilherme Sereta de Lima, marcando o pênalti e o gol de empate do David Batista marcado. Aí depois o Botafogo tentou recuperar o prejuízo, né? Tomando esse gol de empate, Giovani tentando a jogada pela ponta esquerda. O Camilo teve essa chance, mas aí acabou pegando mal na bola. Nos contra-ataques, o time do Paulista vinha sempre com muito perigo. E o Botafogo foi tentando se segurar, né? Tentando também explorar o erro do adversário. O Botafogo foi buscar o seu terceiro gol após a entrada do Willian, que fez uma grande partida em cobrança de escanteio. O Willian subiu mais alto com a defesa para marcar o terceiro gol. Fui já já para você curtir esse gol que fez explodir a galera lá no estado de Santa Cruz. O pessoal estava nervoso com o empate em 2x2, mas o Willian entrou e fez a diferença. O Daniel também pôde ter mais liberdade para atuar. Aí mais uma boa defesa do goleiro Juliano, o ex-Guarani atuou pelo Guarani na temporada passada. E agora vai pintar o cruzamento. Bola na área, cruzamento feito pelo Camilo. E aí o Willian se antecipando na primeira trave, marcando esse gol que trouxe muito alívio para o Botafogo. Foi comemorar com a torcida, o guerreiro da Fiel, que já já fala no quadro Fala Guerreiro. Em entrevista muito bacana, reveladora, para contar histórias da carreira do Willian. Puxando o contra-ataque e o arque passe na medida. Belo passe do Willian. E o Daniel não foi fominha. Deixou ali um passe açucarado para o Camilo marcar o 4 gol com o gesto dele mostrando. Acabando, não tinha mais susto. Botafogo vencendo 4x2 a equipe do Paulista de Jundiaí. Um jogo que parecia se encaminhar para uma goleada no primeiro tempo. Acabou sendo uma goleada, mas não da maneira que o torcedor esperava. Teve um sustinho ali, um susto grande, na verdade, no início do segundo tempo. Mas o Botafogo mostrou força. Além da técnica que mostrou no primeiro tempo, teve a raça também da superação para buscar os dois gols marcar. Alberto, pela sua experiência, pela sua vivência no futebol, vendo esse time do Botafogo, pelos dois jogos, principalmente, que fez em casa. Até pelo desempenho mostrado fora de casa contra o São Bernardo. Esse time tem condições de brigar lá em cima. Mostrou isso já nesse começo de Paulistão. Tem, tem. Eu acho que a equipe já transmite confiança para o torcedor. Acho que o torcedor do Botafogo já tem muitos motivos para poder prestigiar mais essa equipe. Acredito que essa oscilação que houve no segundo tempo se deveu também ao fato do treinador ter perdido o Mike logo no início do segundo tempo. Exatamente, fez a diferença. Forçou uma substituição que talvez não estava nos planos dele. Isso também pode ter influenciado uma queda. Mas o Botafogo foi buscar o resultado, ganhou mais um jogo. E é uma equipe que tem todos os motivos para merecer a confiança da torcida do Botafogo. Bom, Alberto lembrou do Mike. É importante o torcedor ficar sabendo. Muita gente ficou preocupada. O Mike saiu no primeiro tempo, se não me engano, da partida ainda. Teve que ser substituído para a entrada do Giovani. Saiu até carregado pela mata. Hoje ele foi poupado do treinamento. Mas, segundo o Alexandre Veiga, médico do Botafogo, não representa dúvida para o jogo de quarta-feira, 7h30 da noite, contra a Portuguesa em São Paulo. Apenas uma precaução. Ele sentiu uma dorzinha leve na coxa. Foi preservado para não acentuar essa dor que ele vinha sentindo. Mas, ele deve atuar normalmente. Quem ainda é dúvida é o Leandro. Leandro, que não pôde participar desse jogo contra o Paulista, que acabamos de ver aí os melhores momentos. O Leandro, pelo exame de ultrassonografia que ele fez, foi detectado um estiramento de grau 1. Aquele grau mais baixo que os médicos especialistas detectam nesse tipo de exame. Ele ainda pode jogar essa partida de quarta, é tratado como dúvida, vai ser reavaliado, vai fazer mais um teste no treino de amanhã cedo. O último treino que o Botafogo faz antes de viajar para a cidade de Atibaia. No começo da tarde, o pessoal da delegação, que deve ser composta por 25 atletas, vai viajar para Atibaia, ficar concentrado nessa cidade para pegar o jogo contra a Portuguesa. Como o próximo jogo, o jogo no sábado é contra o Santos, próximo da capital, a Baixada Santista, próximo à capital. O Botafogo não volta a Ribeirão Preto. Após o jogo contra a Portuguesa, o pessoal volta para Atibaia e ficam por lá concentrados, treinam em um CT na cidade de Atibaia e aí ficam até o jogo contra o Santos. No sábado, às 7h30, só voltam a Ribeirão Preto no domingo, entre a tarde, a noite de domingo. O pessoal retorna à cidade de Ribeirão Preto após essa intertemporada, digamos assim, na cidade de Atibaia, para os dois jogos dessa semana, quarta às 7h30 contra a Portuguesa no Canindé e sábado às 7h30. Contra o Santos lá na Vila Belmiro. Bom, vamos acionar agora, vamos chamar o técnico Wagner Lopes. Ele vai falar agora a visão dele da partida, como ele viu esses 4x2 do Pantera para cima do Paulista. Wagner, boa noite. Parabéns pelo resultado pela vitória. Boa noite. Tudo nosso trabalho, vai falar agora a Marcação occurrence. Tiveram duas finalizações de média distância, mas o Gilvan foi muito bem. No segundo tempo, nós tivemos alguns lapsos de concentração. Eu acho que nós tivemos um apagão aí, pelo menos uns 15 minutos. Foi quando tomamos os dois gols. É claro que, numa situação dessa, a gente consegui com que as peças que entraram rendessem bem. Todo mundo que entrou, entrou bem. É claro que 2x0 para 2x2 não tinha necessidade, mas o que eu falo sempre é que após o erro, a atitude positiva é a que me interessa. Então, nós erramos, saímos do jogo, tivemos concentração para voltar e, a partir daí, conseguimos trabalhar a bola com movimentação. O William conseguiu segurar bem a bola ali para poder fazer o passe. E eu acho que está de parabéns. Não é o ideal, o que a gente queria ganhar com mais tranquilidade, mas eu acho que o Botafogo sempre é assim. Sempre é no sufoco, sempre é na disputa acirrada. Mas a gente tem que ressaltar a garra dos jogadores, a determinação. Todo mundo correu muito. E eu tenho certeza que quem veio no Santa Cruz hoje saiu com muito orgulho da equipe. O William entrou, fez o gol ali. Você está com estrela também, colocou o Mike, o Mike fez o gol, colocou o William, o William fez o gol. E como que, queria que você falasse do William e também do próximo jogo contra a Portuguesa, como que é para você? Você venceu duas partidas em casa, agora tem dois jogos difíceis fora de Ribeirão Preto. Bom, as substituições, é claro que são méritos dos jogadores. A gente treina, a gente sinaliza o que a gente quer, mas o mérito é todo de cada um deles. Falar do William, o William vem se esforçando muito, vem trabalhando muito, ficou um tempo inativo, ficou muito tempo parado. Então, nós estamos, na verdade, eu falei isso para ele, a gente está resgatando o William para o futebol. Ele já tinha ficado um longo período de inatividade, está voltando o tempo de bola, está voltando a forma física. Ainda, eu acho que ele pode melhorar, é por isso que ele vem entrando, vem sendo opção e não começando desde o começo. E a gente deixa a disputa interna sempre aberta. Então, ninguém quer dar brecha, todo mundo quer a titularidade, mas eu falo sempre que a gente procura trabalhar com 28, 30 titulares. Então, todo mundo tem se esforçado para merecer uma oportunidade. Eu acho que é isso que faz o Botafogo forte, a união do elenco, a união de todo mundo, em prol da, buscando a vitória. Então, não é só o William, e aquilo que eu falo, não é porque nós ganhamos também que está tudo certo. Nós ainda temos muito trabalho, a gente precisa melhorar em alguns aspectos, principalmente no fator concentração. Depois de 2 a 0, deixar empatar 2 a 2, é muito complicado. Mas eu acho que tem que enaltecer o espírito de luta hoje. Todo mundo se doou muito para buscar essa vitória. Com relação à portuguesa, a gente sabe que é um jogo difícil, mas eu queria comemorar só um pouquinho a vitória de hoje, para depois falar na portuguesa. Só um pouquinho. Wagner, voltando a falar da vitória de hoje, às vezes o torcedor não preza muito pela qualidade técnica e sim pela raça. Você atribui hoje a vitória do Botafogo, foi mais na raça, no segundo tempo, no primeiro tempo, a gente viu qualidade técnica dos jogadores, o Botafogo abriu vantagem 2 a 0, mas ele levou 2 gols. Você atribui hoje a vitória na raça e depois o torcedor aplaudiu o time e venceu o 4 a 2? Eu acho que a raça é fundamental com qualidade. Se eu não tiver qualidade no passe, no cruzamento, no chute, eu não consigo transformar essa raça em vitória. Então, eu atribuo a vitória hoje principalmente a você não desistir, você ser persistente. Porque nós cometemos erros, mas nós tivemos uma atitude positiva após o erro. Porque só a raça, sem a qualidade técnica, sem o posicionamento, sem o feeling do jogador, aquele sentido de antecipar, de proteger, de trabalhar a bola. Eu acho que você precisa aliar a determinação com raça, com técnica, com visão de jogo. Eu acho que são vários fatores que desencadeiam uma vitória como aconteceu hoje. Wagner, a gente sabe que o Leandro não pôde atuar na partida de hoje. Quando ele estiver de volta, todo mundo se pergunta de titularidade, você falou de 20, 28, 30 atletas titulares. Tem um time perfeito na sua cabeça? Olha, você até... é uma pergunta muito difícil, mas eu procuro analisar quais são as características do adversário. Então, é claro que eu vou ter titulares sentado no banco esperando para ser titular quando entrar. Então, às vezes, o cara é titular 3 minutos, 5 minutos, 30. Então, a gente tenta ter bom senso e ter discernimento para usar as peças da melhor maneira possível, dentro da característica de cada jogador e também do adversário. Então, não adianta eu falar esse time aqui, não, porque nós vamos precisar de todo mundo. Então, da mesma maneira que hoje o William entrou bem no outro jogo, nós não conseguimos fazer o que nós fizemos hoje lá em São Bernardo, com a entrada dele. Então, a gente tem que ter calma, tem que trabalhar, mas é enaltecer o que foi feito hoje, porque foi uma vitória muito mais do que merecida. E da maneira como foi também, a dramaticidade aumenta, né? Então, mas é só parabenizar os jogadores e voltar a falar. A gente vai precisar de todo mundo e vamos manter o foco em vitória, manter o foco no que nós queremos. O que nós não queremos, a gente nem pensa, nem fala. Ô Wagner, respeito ainda falando desse... Estava 2x0, tomou 2x2 ali no comecinho do segundo tempo. Na sua opinião, o crescimento do Paulista se dá ali no meio de campo? Você acha que o meio de campo deles cresceu mais nessa entrada do segundo tempo do que do Botafogo na volta do intervalo? Eu acho que a entrada do Jô, ela foi muito feliz. O Jiba, ele é muito bom jogador, aproveitando a velocidade dele, ele fez realmente o nosso lado esquerdo ficar vulnerável. Aí a entrada do Giovanni, para ajudar o Augusto ali a dobrar a marcação, no primeiro momento não surtiu efeito. E com o cartão amarelo do Augusto, ele já estava muito desgastado fisicamente, nós optamos pela entrada de mais um atacante de beirada, que é o Afonso, e reforçamos com o Giovanni, que estava mais inteiro que o Augusto. Então eu acho que a velocidade do Jô ali foi um grande complicador. Aí depois com a esquerdinha do outro lado, acionando as beiradas, nós tivemos um apagão no meio ali. O apagão, quer dizer, foi no time todo, mas nós não conseguimos trabalhar a bola, como nós começamos a trabalhar com o Wellington depois, com o Camilo. E esse apagão que nós tivemos foi o que propiciou que o Paulista jogasse pelas beiradas em velocidade. Nós tivemos dificuldade para marcar, porque nós já tínhamos um cartão amarelo. Mas logo que voltamos para o jogo, o Wellington chamou a responsabilidade, o Camilo chamou a responsabilidade. O Daniel passou aí, mas com um pouquinho mais de segurança, porque na recomposição nós estávamos com o problema. E é tudo, na minha visão, derivou da falta de concentração no passe, de não manter a posse de bola, de trabalhar curto, como a gente vinha fazendo. Então, há tempo que, ainda bem que nós conseguimos corrigir há tempo, voltar para o jogo e conseguir trabalhar a bola para fazer os dois gols. Legal. Aí, portanto, análise do Wagner Lopes sobre essa vitória 4x2. E o discurso de pés no chão, o Botafogo ainda não ganhou nada, mostrou bom futebol até aqui nesse Paulistão, mas ainda há muito a se evoluir nessa caminhada rumo à classificação, à próxima fase e à tão sonhada conquista, novamente, de uma vaga à Série D. Para você que está assistindo, também para curtir e relembrar mais uma vez, vamos trazer o gol do Mike, a vitória de 1x0 do Botafogo para cima da Ponte Preta. O Mike marcou seu primeiro gol com a camisa do Pantera na última quarta-feira. A lambança ali do Roberto, a defesa da Ponte Preta não afastou, o Marcelo Macedo apareceu ali esperto, deu um leve toque na bola e o Mike foi mais esperto ainda e marcou o gol da vitória do Pantera para cima da Ponte Preta, 1x0. O Botafogo venceu, portanto, a Ponte por 1x0 e no último final de semana goleou o Paulista pelo placar de 4 gols a 2. Portanto, para você, já a nossa promessa cumprida, os gols do Botafogo nessa última semana das duas boas vitórias que o time teve nesse Campeonato Paulista. Pode voltar para cá, Rafinha? Vamos passar para quem está assistindo a gente em casa? Vamos atualizar, portanto, os resultados da última rodada do Campeonato Paulista. Quem venceu? Se teve Zebra? Teve Zebra lá em São Paulo e que ajudou bastante o Botafogo também para chegar na liderança. 15 de Piracicaba, 1x0, próximo adversário do Botafogo. Em Rio Claro, Rio Claro tropeçou. Rio Claro, 0x0, Penapulense, 1x1. Em Campinas, a Ponte se reabilitou na derrota para o Botafogo. 1x0, em cima do Osasco Aldax, Botafogo 4, Paulista 2, aí a Zebra em que ajudou o Botafogo. Corinthians 0, São Bernardo 1, 100% de aproveitamento para o time do grande ABC. Com esse resultado, Botafogo e Corinthians dividem a primeira colocação do Grupo B, mas o Bota leva vantagem nos critérios de desempate. São Paulo 2, Oeste 1, Atlético-Sorocava 1, Palmeiras 4, Bragantino 1, Comercial 3, Lenense 1, Mojimirim 2, Ituano 0, Santos 1. Então, apertadíssima essa vitória do Santos. Próxima tela, para você acompanhar também, classificação do Grupo B, para você botando. Botafogo, 6 pontos, líder no topo da tabela, para você ter em casa, tirar aquela foto, gravar, botar num quadro, que bonito, hein? Líder do Grupo B, 6 pontos ganhos em 3 jogos. Em segundo, o Corinthians também com 6. Em terceiro, o 15, com 3 pontos ganhos. Em quarto, o Osasco Aldax 2. Em último lugar, o Ituano, com apenas 1 ponto ganho, 2 jogos disputados. Tem aquele jogo em a ver com a Ponte Preta, que foi remarcado para o dia 12 de fevereiro. Aí, próximos jogos, quarta rodada para você. Nessa terça-feira, tem São Bernardo e Aldax. Na quarta, Paulista e Ituano. Portuguesa e Botafogo no Canindé, 7h30 da noite. Mojimirim e Atlético-Sorocaba. Oeste e Comercial. Esse jogo foi passado para São Carlos, o estágio do Oeste interditado. Informação de momento no site da Federação Paulista. Jogo, portanto, para São Carlos, entre o Oeste e Comercial. Linense e Bragantino. Santos contra o Corinthians, primeiro clássico desse Campeonato Paulista. São Paulo e Rio Claro na quinta-feira. Palmeiras e Penapolense. 15 de Piracicaba contra a equipe da Ponte Preta. Bom, a gente agora vai acompanhar essa entrevista tão aguardada também. O quadro Fala Guerreiro de hoje. O Guerreiro William, quem diria, retornou ao Botafogo. Fez muitos sacrifícios para perder peso, entrar em forma novamente. Ele foi importantíssimo na vitória contra o Paulista. Fala Guerreiro com o William. Olá, torcedor botafoguense. Chegamos com mais um quadro Fala Guerreiro aqui na TV Botafogo todas as segundas-feiras. Aqui no canal 26 NET Cidade. E hoje um jogador que representa bem o quadro. William Guerreiro da Torcida Tricolor. Obrigado por ter aceitado o convite, William. Tudo bem? Tudo bem. Prazer em mim. William, você passou aqui em 2008, né? No acesso da Série A2 para a Série A1. Conta um pouco daquela competição. Como é que você chegou no Botafogo a primeira vez? Então, cheguei no Botafogo com o convite do Luciano Dias, né? Do treinador na época. Do treinador na época. Foi muito bem recebido por todos. Logo no meu primeiro jogo, tive a felicidade de já estrear fazendo gols, né? Mas a vibração maior da torcida foi com a jogada que... Uma finalização. O João Henrique tocou pra mim, eu finalizei. O goleiro pegou. E logo ele saiu jogando. A torcida chiou, né? Na hora da finalização. Porque queria o gol. A torcida exigente, né? Mas uma das minhas características é sempre estar lutando, sempre estar correndo atrás. E eu voltei e eu consegui roubar a bola do mesmo jogador no meio de campo, dando carrinho. E ali a torcida vibrou mais do que com o gol que eu tinha marcado. Então, ali começou uma história de carinho e identidade do William com a torcida do Botafogo. São 16 gols pelo Botafogo? 15, né? 15. Você lembra bem deles? Da maioria? Da maioria eu me lembro bem. Qual foi o mais importante? O mais importante? Cara, o mais importante eu acho que não foi... Tem um gol que foi contra o Santo André, que foi um gol chorado, né? Que foi o gol praticamente do acesso. Do acesso, né? Mas, por incrível que pareça, o lance que eu achei mais importante não foi nem o gol. Foi um passe, um acesso mesmo, contra o União São João, que eu deixei o Branquinho de frente com o gol. Gol quase aberto, né? O goleiro saiu em mim, eu rolei pro lado e ele fez o gol. Acho que ali foi o gol, acho que um lance dos mais importantes aí na minha trajetória aqui no Pantera. Quer dizer, foram oito gols na campanha vitoriosa do acesso de 2008, voltando o Botafogo aí pra Elite, e depois mais sete gols em 2010 no Campeonato Paulista e no Troféu do Interior, né, Will? Qual foi o mais importante, o acesso ou o Troféu do Interior? Cara, eu acho que o acesso foi o mais importante pela maneira que foi, né? Nós chegamos aqui, nós éramos... O clube tava, eu acho que, em penúltimo colocado no campeonato, então nós tivemos uma arrancada muito importante, muito boa. Nós perdemos, acho que duas partidas, duas ou três partidas dessa mudança de primeiro turno pro segundo turno até a fase final. Então, acho que foi o mais importante, porque o Botafogo pôde, de novo, viver os seus tempos bons, né, de Paulistão, na Elite do Futebol e onde permanece até hoje. Gol mais bonito pelo Botafogo? Gol mais bonito pelo Botafogo? Não sei, eu acho que tem um gol contra, no título do interior, que foi contra a Ponte Preta. Não foi o mais bonito, né, mas foi um gol assim meio que com a minha cara, a luta, a garra, que eu me joguei na bola e a bola acabou batendo, né? O zagueiro tentou tirar, a bola bateu na minha sola do pé e entrou, foi um gol bem chorado mesmo. Depois, eu tive a oportunidade de fazer um outro gol, né, naquele jogo nós empatamos dois a dois, fomos pra final do interior. Um gol que eu achei que foi um gol bonito, também importante, foi contra o Corinthians lá no Pacaembu. Empate em um a um. Empate em um a um, inclusive... Ronaldo em campo. É aniversário do Ronaldo, a gente melou a festa dele lá. O Ivi, essa identificação com a torcida do Botafogo, você, dos últimos anos, talvez é aquele jogador que mais se identificou com a torcida botafoguense, né? De onde que vem esse amor aí de você por parte, para os torcedores e os torcedores com você? Então, Morotti, eu creio que é um pouco da minha simplicidade, né? Eu procuro levar o futebol como uma profissão normal, né? Então, eu converso com os torcedores, cumprimento os torcedores, onde eu encontro. E o principal de tudo é que a camisa do Botafogo me caiu bem, né? Me caiu bem no sentido de que eu sempre honrei essa camisa. Sempre joguei com muita vontade, com muita fim. Na linguagem do goleiro, nunca dei migué. Muitas vezes, no sacrifício do jogo, dei o meu melhor, né? Então, convivendo com críticas e com elogios, que todo atleta tem que entender isso, tem que compreender. Nós não estamos aqui para agradar a todos, né? Claro. Nós tentamos fazer o melhor para o Botafogo. Uns gostam, outros não, mas eu tenho a felicidade de todo mundo me respeitar bastante. dos torcedores, inclusive em 2010, foi a torcida quem pediu a minha volta, né? Tive uma recepção maravilhosa, recepção que eu não tive em clube algum. Aquele torcedor, a maioria dos torcedores do Botafogo te conhece bem, mas a TV Botafogo tem uma abrangência grande. Fala os clubes que você jogou, onde você começou, como é que foi a sua trajetória dentro do futebol? Então, eu comecei no Atlético Paranaense com 15 anos. Mesmo sendo Sul-Mato-Grosser, você começou lá no Paraná? É, eu comecei lá, meu irmão foi para lá e falou com o pessoal, tem um irmão meu que joga futebol, vamos trazer ele para cá. Eu fui para lá, fiz um teste lá no Atlético, com 15 anos, muitos falavam, já está tarde, né? Mas, eu não... Até os 15 anos eu treinava no sábado e jogava no domingo. Então, fui para lá para o Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense, eu fui para o Rio de Janeiro, para a América do Rio de Janeiro. Na América, eu tive a felicidade de fazer um excelente campeonato carioca. Fui contratado pelo Vasco da Gama. E o Vasco passei no Botafogo do Rio, Japão. Voltei do Japão para o Vitória da Bahia. E aí, começou aqui a minha trajetória no Botafogo. Botafogo desde oito, Bélgica. E aí, eu voltei de novo no Botafogo, Santo André e Tão Arquidão. Bom, você falou dos momentos alegres, né? Do retorno, mas que tem um momento triste na sua carreira, né? Foi a contusão no Santo André. Naquele momento ali, você achou que tinha encerrado a carreira? Ou você falou, não, dá para voltar ainda como voltou? Mas, naquele momento. Até porque foi uma lesão grave, né, William? Então, na verdade, a lesão foi uma lesão muito séria, né? Não foi uma lesão simples, né? Por exemplo, o Anderson Silva quebrou agora a perna. Só que a lesão dele foi uma lesão reta. Quebrou os dois ossos, né? E o meu osso, ele partiu em três. Então, foi muito mais complicado a cicatrização. Ainda tive um problema que erraram na minha cirurgia lá no Santo André. Muito bem. Aí, a entrevista Fala Guerreiro com o William. Amanhã a gente vai ter na internet a versão, na íntegra, toda a entrevista para você acompanhar no nosso Facebook, no TV Botafogo Oficial para você acompanhar mais detalhes, mais trechos desse Fala Guerreiro especial com o Guerreiro William. Agradecer a participação aqui do Gilberto Lorenzi, participando pelo Facebook. Fernando Geofuso, diretor de Futebol do Pantera, mandando um abraço aqui para o Alberto e também para o Marcelo Vieira, desejando boas-vindas, boa sorte ao Marcelo Vieira na equipe do Botafogo. E lembrar rapidinho aqui da caravana, torcida Fiel Força, indo para o Canindé na quarta-feira. A saída no dia 29, na quarta, portanto, às 12 horas, retorno logo após o jogo. R$ 40,00 para sócios, R$ 60,00 para não sócios e sócios em atraso. A caravana, para você ter mais informações, na sede da torcida, na Fiel Força, na Gonçalves Dias 470. Bom, deixa eu só despedir os nossos convidados de hoje. Agradecer pela presença do Alberto Lisboa. Alberto, obrigado pela sua presença e sorte, trabalho no Botafogo. É a melhor forma, vamos continuar trabalhando assim. Tá certo. Marcelo Vieira, obrigado e sorte também a você com o Botafogo Challengers. Obrigado, boa noite. Legal, portanto, agradecer você pela audiência. Muito obrigado pela sua audiência conosco aqui na TV Botafogo. Temos encontro marcado na próxima segunda aqui no Canal 26. Tchau, pessoal. Até lá.